Olá, da Califórnia, na costa sudoeste dos Estados Unidos, a Ásia. Do Brasil à Austrália, um amplo cinturão envolve o globo terrestre num fenômeno que atinge milhões de pessoas, a seca, que para alguns países é pior em décadas, para outros em mais de um século. Estados Unidos, Europa Ocidental, Rússia, África Equatorial, Brasil, Ásia, Austrália. Todos enfrentam o mesmo problema e, para muitos, a solução está em tornar potável a água do mar. Mais de 20 mil usinas de dessalinização estão em funcionamento em 120 países e esse número deve dobrar em breve. A Terra de Capa está começando. Fique com a gente. Uma concentração cada vez maior de grandes populações em áreas próximas das grandes cidades, somada às mudanças climáticas, está cada vez mais crítica à situação das reservas de água ao redor do planeta. Isso está levando grandes companhias no mundo a investir bilhões de dólares em instalações para a reutilização da água. A Ford está implantando sistemas de reuso em suas montadoras de Pretória, na África do Sul, Chennai, na Índia, Chongqing, na China e já tem planos para fazer o mesmo em outras seis fábricas espalhadas por todos os continentes. Na Austrália, uma subsidiária da British Gas & Oil, BD Group, está investindo um bilhão de dólares num projeto inovador, que vai retirar a água acumulada em poços vazios de gás e distribuir para cidades e produtores agrícolas. No Chile, as empresas de mineração Rio Tinto e BHP Billington anunciaram a construção de uma usina de dessalinização de água do mar, que vai custar 3 bilhões de dólares. Depois de tratada, a água será transportada por mais de 3 mil quilômetros acima do nível do mar, através dos Andes, a uso num projeto conjunto de exploração das reservas chilenas de cobre, na região de Escondida. A escassez de água no Chile é tão grave, em algumas regiões, que o governo estuda um projeto para obrigar as empresas de mineração a utilizarem apenas água dessalinizada, a fim de poupar os recursos destinados à população. Na França, a multinacional de energia EDF está aplicando 20 milhões de dólares para a captação de água destinada às hidrelétricas, instaladas junto aos Alpes franceses. Isso porque as geleiras das montanhas se retraíram tanto que a empresa teme ficar sem água para mover as turbinas. Na Índia, a Coca-Cola teve de fechar uma de suas fábricas diante da absoluta escassez de água. Só nos últimos dois anos, dezenas de empresas investiram cerca de 84 bilhões de dólares em sistemas de captação, conservação e manejo de água em todos os continentes, de acordo com o número da Global Water Intelligence, organização que monitora os recursos aquíferos em todo o planeta. Os técnicos têm alertado da importância de cuidar do tema da água, principalmente dentro desse contexto de possíveis mudanças climáticas e o impacto das mudanças climáticas se verifica na água. Quer dizer, não é a questão da temperatura, não é uma questão muito importante, porque a humanidade sempre prosperou nos períodos em que a Terra esteve mais quente. Quer dizer, então o calor é bom. O que acontece é que quando você tem a mudança climática, você tem períodos de seca mais longos e períodos de chuvas intensas, de enchentes mais frequentes. Portanto, dentro desse contexto da mudança climática, então, o setor hídrico, o setor da água é aquele que é mais impactado e é onde nós temos que trabalhar. Os 84 bilhões de dólares, quase 200 bilhões de reais registrados pela Global Water Intelligence, de longe não representam o total de recursos investidos. O Google, por exemplo, não revela quanto vem aplicando em projetos de reutilização de água destinada a manter refrigerados seus gigantescos servidores, espalhados por dezenas de países. No estado norte-americano da Geórgia, o Google implantou um sistema de tratamento de água do esgoto. Na Carolina do Sul, a fonte será a água da chuva. E na Finlândia, os servidores são mantidos refrigerados com água do mar tratada. Na Noruega, o fundo de ações criado por uma parcela dos lucros do petróleo, o maior fundo soberano do globo, com investimentos de 890 bilhões de dólares, está pedindo às empresas onde aplica o capital que investam em sistemas de redução e reuso da água. Analistas da Global Water Intelligence constatam que o homem está perdendo seus recursos hídricos em uma escala alarmante em todo o planeta. E vão mais longe. Acham que a água vai desaparecer em muitos pontos do globo, bem antes do petróleo, cujas reservas podem acabar por volta da metade desse século. Um levantamento feito pela ONU mostra que o continente americano é o que dispõe de maiores recursos hídricos, seguido pela Ásia. O volume de água no globo é distribuído de forma bastante desigual e varia de acordo com o clima e a geografia, entre outros itens. Em termos continentais, a América tem as maiores reservas de água potável, com 45% do total, seguida pela Ásia, com 28%, Europa, 15,5% e África, com 9%. Quando se fala de países, Canadá e Islândia são os que dispõem de maior quantidade por habitante. No outro extremo, 29 países sofrem de uma aguda escassez, destacando-se o Bahrein, White, mirados árabes-unidos, Arábia Saudita, Catar e Iêmen. Já o Brasil, ao lado dos Estados Unidos, figura entre os países que dispõem de enormes recursos em algumas regiões, como a Amazônia, e de uma forte escassez que vem se espalhando por boa parte do território. Metade do território dos Estados Unidos sofre com a estiagem. Na Califórnia, a pior seca em 119 anos já provocou prejuízos de bilhões de dólares e, neste ano, deixou milhares de pessoas sem trabalho na agricultura. Durante o inverno, no hemisfério norte, os olhos de moradores do estado da Califórnia miram ansiosamente os picos de Sierra Nevada, a cordilheira que separa os estados da Califórnia e Nevada. Da quantidade de neve que se acumula nos picos durante o inverno, depende boa parte de uma economia de 45 bilhões de dólares baseada na agricultura, de um estado com 38 milhões de habitantes. O derretimento da neve nas montanhas é que vai alimentar os rios e as culturas da região, além das chuvas do final do verão. Acontece que, nos últimos anos, a neve está diminuindo por conta do aquecimento global e as chuvas, como vem acontecendo em boa parte do planeta, também escassearam. Em consequência, o solo está, assim, ressecado, quebradiço, sem qualquer condição de produzir. Os prejuízos são calculados em 2 bilhões e 200 milhões de dólares e, só neste ano, 17 mil pessoas perderam o emprego no plantio e na colheita. Hoje, não é só os Estados Unidos, mas até Singapura, que fica no trópico, está passando por problema de seca, não é? Quer dizer, então, não é dizer que isso não tenha acontecido no passado, é só que hoje a demanda é muito maior, vamos dizer, o balanço entre a disponibilidade de água e as necessidades das populações é um balanço muito, muito frágil. E daí a importância, para que nós entendamos que é necessário criar mecanismos de resiliência, do tipo reservatórios. O Brasil precisa construir reservatórios para poder ter maior capacidade de suportar períodos mais longos de secas. Diante da seca que atinge os estados do sul e sudoeste dos Estados Unidos, a esperança dos agricultores se volta para um fenômeno da natureza, o El Ninho. Esse fenômeno ganhou tal importância para a agricultura dos Estados Unidos, que a NOA, a Administração para Assuntos de Oceanos e Atmosfera do país, criou um departamento com dezenas de cientistas e centenas de técnicos só para acompanhar o seu desenvolvimento. Além disso, milhares de boias foram espalhadas pelo Oceano Pacífico para registrar os dados necessários. O El Ninho se caracteriza pelo aquecimento da água na superfície do Pacífico Tropical. Isso provoca o aumento na evaporação e, consequentemente, maior quantidade de chuvas. Os primeiros a notar essa mudança foram pescadores mexicanos e peruanos. E como o fenômeno costuma ocorrer perto do final do ano, portanto próximo do Natal, ganhou o apelido que lembra o Menino Jesus, que traria a bênção das chuvas. Transformado em tema de estudo por cientistas norte-americanos, o El Ninho ganhou especial atenção da NOA, que monitora, por meio das boias espalhadas em diversos pontos do oceano, as variações de temperatura e umidade do ar. Os dados são acompanhados por milhares de agricultores nos Estados Unidos, com uma única esperança, de que o menino traga chuvas na próxima estação, para dar vida às plantações e garantir as colheitas. Como a população estimada em 10 bilhões de pessoas até o ano de 2050, são inúmeros os desafios que o mundo terá de enfrentar em relação à água. No vídeo a seguir, é possível ter uma ideia do cenário atual. De toda a água do mundo, apenas 0,07% é potável. Hoje, somos 7 bilhões de pessoas, compartilhando esse precioso recurso. O gelo do Monte Kilimanjaro encolheu 85% em 100 anos. O mar de Aral, que já foi o segundo maior lago da Ásia, tem um décimo do volume de 50 anos atrás. O esgotamento das águas subterrâneas na cidade do México levou o local a afundar mais de 3 metros. Dois milhões de habitantes não têm água encarnada. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água limpa. É um planeta com sede. Aquela xícara de café que você tomou de manhã, consumiu 140 litros para ser produzido. Aquele hambúrguer do almoço, consumiu 10.260 litros d'água. No último século, a população triplicou. O consumo de água aumentou seis vezes. Ainda assim, é maior o número dos que têm celular do que as pessoas com acesso à água limpa. Nos Estados Unidos, são consumidos 574 litros por dia, por pessoa. Na Europa, a média é de 250 litros por pessoa a cada dia. Na África subsahariana, esse consumo é de apenas 19 litros. A água sustenta a agricultura, a indústria e o setor de energia. E, acima de tudo, sustenta a vida. Juntos, podemos superar os desafios da água. Daqui a pouco, diante da seca, a solução pode estar no mar. Mas esse não é um desafio simples. E mais, estudo feito por 400 cientistas confirma a Terra que está cada vez mais quente. Não saia daí! Dois terços da população do globo vivem a uma distância de até 100 quilômetros do mar. Daí, a grande solução para o fornecimento de água a bilhões de pessoas. Tornar potável a água dos oceanos. Mas esse desafio só está sendo vencido à custa de muito esforço e dinheiro. Mais de 20 mil usinas de dessalinização estão em funcionamento hoje em 120 países, garantindo o fornecimento de água potável para cerca de 300 milhões de pessoas. A maioria a um custo muito alto, bancado por petrodólogos, como na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e outros produtores do Oriente Médio. A maior planta está situada junto ao complexo portuário de Jebel Ali, nos Emirados Unidos. Mas o país líder nessa tecnologia, que consegue tirar água potável do mar a um custo mais baixo e em menor tempo, é Israel. Quatro usinas de dessalinização estão em funcionamento hoje no país. E uma quinta encontra-se em fase de construção. Por enquanto, 20% da população, ou seja, cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas, são abastecidas com água dessalinizada. Mas a meta chega a 80%. Com a tecnologia desenvolvida no país, a água que sai do Mediterrâneo se torna potável em apenas uma hora e meia. Atualmente, 40 países já estão importando essa tecnologia. Espanha, Austrália, Índia e China figuram entre os países que mais têm investido na transformação da água do mar em fonte de abastecimento. Mas é nos Estados Unidos que se observa a maior expansão. Na Califórnia, está sendo construída a usina de dessalinização de Carlsbad, que vai fornecer água potável para 300 mil pessoas da região de San Diego. Outros estados norte-americanos, como o Texas e a Flórida, também apostam no setor. Não se trata apenas de opinião. Em 425 cientistas de 57 países, se debruçaram sobre as mudanças climáticas observadas no planeta nos últimos anos. Chegaram à seguinte conclusão. A Terra está se tornando um lugar cada vez mais quente. Os dados levantados pelos cientistas de todos os continentes foram compilados pela NOAA, sigla em inglês para Administração de Assuntos de Oceanos e Atmosfera, nos Estados Unidos. E as conclusões podem ser resumidas da seguinte maneira. A concentração de gases poluentes que provoca o chamado efeito estufa, principalmente de CO2 ou de óxido de carbono, metano e óxido nítrico, continua aumentando e alcançou recordes históricos registrados pelo Observatório de Mauna Loa, no Havaí, e também pelos postos de observação instalados no Ártico. O efeito estufa acontece quando os gases poluentes que se acumulam ao redor do planeta absorvem tanto a radiação térmica procedente da Terra, quanto os raios infravermelhos vindos do Sol. Esse acúmulo gera calor, que é devolvido à Terra. A temperatura vem aumentando em vários pontos do globo. Em 2013, a Austrália teve o verão mais quente da história, a Argentina, o segundo mais quente, e a Nova Zelândia, o terceiro. As temperaturas da superfície do mar também estão subindo. Na média global, os dados apontam que, em 2013, elas ficaram entre as dez mais altas da história. O nível do mar continua aumentando, o que põe em risco áreas costeiras em todos os continentes. Os dados indicam que esse fenômeno persiste há pelo menos duas décadas. O círculo polar ártico está cada vez mais aquecido, e, em 2013, a região teve o décimo verão mais quente, desde que os registros começaram a ser feitos no início do século XX. E o recuo do lençol de gelo do Ártico foi um dos maiores, desde 1979, quando foram iniciadas as observações por satélite. O que é mais preocupante, os sete maiores recuos foram registrados nos últimos sete anos. O número de ciclones e tufões que atingiram a Ásia em 2013 chegou a 94, enquanto a média dos últimos 30 anos era de 89. E um deles, o tufão Raya, teve os ventos mais fortes já registrados até hoje, 196 milhas por hora, ou seja, 315 quilômetros por hora. Em poucos anos, a falta de acesso à água potável se tornará uma questão difícil de ser resolvida em todo o mundo. Entre os principais problemas estão os conflitos armados, que já são uma realidade em várias regiões. A ONU calcula que 40% da população do planeta sofre com crises hídricas. Cada pessoa precisa de 110 litros de água por dia para atender necessidades de consumo e higiene básicas. Mas há lugares como a África Subsaariana, onde esse número cai para 10 a 20 litros. Os Estados Unidos alertam que a água será a maior fonte de instabilidade em guerras nos próximos anos. Hoje, por exemplo, o recurso está por trás de grande parte da turbulência no Oriente Médio. Em Gaza, moradores se queixam de falta de água potável para beber e para saneamento. No Egito, onde o Rio Nilo é fundamental, a água se tornou um fator de conflitos com os vizinhos. Na Ásia, os problemas também são comuns. Quando se levam em conta os critérios para planos de prevenção de conflitos no mundo atualmente, é fundamental acrescentar a gestão da água na lista de questões que demandam ação imediata. Atingida por uma das piores secas em um século, a Espanha vem reagindo de diversas maneiras ao fenômeno. A cidade de Saragossa, ao norte do país, reduziu o consumo em 25% em 15 anos, através de campanhas de conscientização. Uma vez que é difícil ou quase impossível aumentar a oferta de água diante da falta de chuvas e da seca recorde que aflige o país, a cidade de Saragossa lançou uma campanha pela redução no consumo. O primeiro passo foi a conscientização através da imprensa, chamando a atenção para a importância de se economizar água. Em seguida, voluntários e representantes da prefeitura passaram a percorrer residências e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços para explicar como o consumo poderia ser reduzido. O uso racional em alguns locais permitiu economias de até 80%. No total, a cidade está gastando um quarto a menos, desde que foi iniciada a campanha, há 15 anos. E o exemplo está sendo seguido por outras cidades espanholas. Em instantes, a Amazônia tem um oceano de água doce submerso. E ainda, a turbina eólica promete produzir água limpa, até mesmo em lugares remotos. A gente volta já. Embora enfrente escassez de água em algumas regiões, o Brasil se encontra em uma posição relativamente confortável, quando consideramos locais como a Amazônia, por exemplo. Lá existe um oceano submerso e intocado, três vezes e meia maior do que o aquífero Guarani, hoje responsável pelo abastecimento de milhões de pessoas. As pesquisas sobre o sistema de águas subterrâneas da Amazônia começaram há 10 anos, quando cientistas das universidades federais do Pará e do Ceará realizaram um estudo sobre o aquífero Alter do Chão, no distrito de Santarém, que indicou um depósito de água doce. Mais tarde, descobriu-se que o Alter do Chão integra um sistema hidrogeológico bem maior, que abrange as bacias sedimentares do Acre, Solimões, Amazonas e Marajó. Juntas, tem uma superfície de 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados. Do denominado Sistema Aquífero Grande Amazônia, o Saga começou a ser formado a partir do período Cretáceo, há cerca de 135 milhões de anos. O Saga é um complexo transfronteiriço da América do Sul, ou seja, faz parte de outros países, além do Brasil. Mas aqui estão 67% do sistema. Mas os pesquisadores alertam que, embora esse volume submerso deva ser considerado uma reserva estratégica do país a longo prazo, há limitações para a utilização. Isso porque trata-se de uma região complexa a ser estudada e ainda não se sabe a qualidade da água e, portanto, se é apropriada ao consumo. Apesar de tantos recursos hídricos na superfície ou no subsolo, o Brasil, ao lado dos Estados Unidos e da Austrália, está entre os países mais afetados pela estiagem nos últimos anos. A estiagem põe em risco o abastecimento de água e energia, além da agricultura e navegação, para 40 milhões de pessoas. Levantamento feito pela Agência Nacional de Águas, a ANA, a pedido do jornal O Globo, mostra que as bacias dos rios São Francisco, Grande, Doce, Paraíba do Sul, Paraná e Jequitinhonha estão com menos da metade do nível normal. A falta de chuvas prejudica a população dos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal. Dados da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOA, na sigla em inglês, mostram que no Brasil as chuvas neste ano foram 20% menores do que a média. Mas em Minas, onde ficam as nascentes de seis das principais bacias hidrográficas do país, e em São Paulo, choveu 60% menos. O que nós precisamos ter também é um gerenciamento adequado dessa água que está no reservatório. É necessário também que nós tenhamos uma população consciente de que a água é um recurso escasso, é um recurso precioso, e, como tal, ele tem que ser usado eficientemente. Portanto, nós temos que agir num aumento da disponibilidade, através da construção das barragens, dos reservatórios, e conscientizar a população de que a demanda não pode continuar crescendo de uma maneira desordenada, para que nós não precisemos ficar toda hora correndo atrás do prejuízo. Uma invenção transformadora, uma turbina eólica promete produzir água potável, enquanto gera energia. Para enfrentar a escassez de água registrada em todo o mundo, um holandês criou uma solução inovadora, a turbina eólica, que, além de gerar energia, produz água potável. É uma turbina igual às tradicionais, com apenas uma diferença. O modelo chamado de AW tem tanques de água acoplados na haste. Basicamente, a tecnologia utiliza energia eólica para extrair água a partir do ar. A turbina aciona quatro compressores. O ar que entra é resfriado. A água que está no ar se condensa. E as gotas que se formam são coletadas pelos tanques. A água, então, é mineralizada e pode ser utilizada para consumo humano ou para agricultura. Uma turbina é capaz de produzir 7.500 litros de água por dia. Para um bom funcionamento, a temperatura da região deve estar entre 15 e 45 graus Celsius e a umidade mínima do ar deve ser de 20%. Entre as principais vantagens do sistema estão o baixo custo e a emissão zero de carbono. Além disso, o equipamento pode ser instalado em áreas remotas, pois não depende de eletricidade para funcionar. América do Sul e do Norte, Europa, Oriente Médio, África, Ásia e Oceania. Todos os continentes estão sofrendo os efeitos da estiagem que põe em risco a produção de alimentos e o fornecimento de água e de energia elétrica a milhões de pessoas em todo o planeta. O estudo da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos alerta governos de todo o mundo para a importância de se concentrar esforços na agricultura. De acordo com o estudo, a estiagem vem afetando gravemente a produção de milho, soja e trigo. E são necessárias medidas para evitar o colapso na produção, o que poderia resultar na escassez de alimentos em escala global. Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário. Uma boa noite a todos e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho